O meu passado Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Se hoje em dia sou frase solta Rima sem par de um poema sem rancor Que o vento leva, que o vento espalha Pouco importa, pois na estrada longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Quanto ao futuro Não faço planos Não marco encontros Que me acerte quando for Que o vento leve, que o vento espalha Pouco importa, pois na estrada longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas botas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Eановno Com o meu destino incerto longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Obrigado.